Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é quem come mais semifinal para a grande final! E eu estou aqui com o José, Ricardo e Juju! Bom, uma explicação pra quem não assistiu o último vídeo, que também foi uma semifinal com a Renata, com o Marcelo e com o Gustavo. A gente pegou todo mundo que tinha ponto nesse jogo, menos o Luiz que empatou, então a gente zerou, porque como foi empate, a gente zerou todo mundo que tinha ponto e botou numa semifinal. Porque se a gente ficasse gravando o vídeo até chegar nos quatro pontos, que é o ponto da Fernanda, ia demorar muito. Então tá na final, eu, Fernanda, no último vídeo, se você não assistiu, já teve um finalista lá da semifinal do primeiro grupo, vai lá assistir. E hoje, o último da grande final. Quem será que vai ser? Quem será? E aí, tá todo mundo com fome? Demais! Só manda! Então vamos lá! Lembrando que nessa semifinal, o trem é mais difícil. A produção vai mandar mais comida desde a primeira rodada, porque é uma semifinal, então é difícil, é difícil. Então, no último vídeo mesmo, só rolou sete rodadas. Vamos ver quantas que vai rolar nessa, eu acho que não vai passar de dez, não. Não sei, não sei, vamos ver. Vai ser as mesmas cores do último vídeo, fechou? Temos aí branco, roxo, verde e amarelo. Antes da gente tirar a dedanha pra ver quem vai pegar cada cor aqui, deixa o seu like! 100 mil likes pra mais vídeos de quem come mais. Outras coisas, pode ser letra, pode ser fast food, comenta aí o que vocês querem. E assistam os que passaram e se preparem pra grande final, tá? Vai ser cabulosa! Se inscreve no canal do Tamo Rumo a 10 milhões, então se você não é inscrito, cria aí uma conta. Se você não tem uma conta, cria aí uma conta de graça e manda pra geral. E ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia e se você perdeu algum, faça a maratona, Camila Louros. Vamos então tirar a dedanha pra ver quem tira primeiro. A dedanha! 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juju. Juju, Juju. Tomara que ela tira. Pode, né? Pode. Essa zinha aqui é difícil, gente. Roxo! Roxo! 2 ou 1. 2 ou 1. José. Ele colocou 2. Colocou 2. Eu coloquei 1. Eu também coloquei 1. Vai. Ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Agora que é a hora da venda. Verde! Verde! Parou aí, pá. Pá. Vai. Pá, você ganhou. Vai. Pegue, pegue. Melhor que ele tá balançando. Só tem dois papéis. Branco de novo. Amarelo. Caramba! Na subfinal anterior, eu estava com o branco, mano. Para! Ó, ó, como é que é o esquema? Você já ganhou com o amarelo. Já ganhei com o amarelo. E com... Tá? E com... Foi vermelho? Ou rosa? Eu ganhei o outro aí. Enfim. Vambora, então. Nos vestimos. Lembrei que é no último, na verdade, eu não estava com o branco, eu estava com o verde. É, amigo. Você ganhou com o verde e com o gordo. Não, eu não ganhei, não. Ah, não ganhei. Verde é pesado. Meu amigo. Verde tem altas verduras, velho. Vamos começar, então, esse vídeo. Produção, pode trazer a primeira rodada. Vamos que vamos. E o trem já começa nervoso agora, né? Roxo. Iogurte? Aham. Amiga, um minuto antes de beber, para me falar as regras. O último que sobrar, 30 segundos, tá valendo. E, quando entregar, não começa a beber, porque senão você ferra, por exemplo, o último. Entendeu? Aí espera para todo mundo receber todas as comidas. Amarelo. Yogurte também deve ser. O meu também deve ser iogurte. 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 Ah, não. É aquele iogurte fit. É? Deixa eu cheirar. Nu, tem um cheiro ruim. O meu é natural. Vambora. Não, não. Comer de coco, que delícia. Hum, eu amo coco. É o fit. Tá de lu. Não é muito legal, não. Eita. Já foi. Bora, bora. É o quê? Abacaxi? Primeira rodada, ele começou começando. Esse aqui, eu não sei de que é. Esse aqui tá. Coco com corante. Esse aqui não dá dano para identificar o sabor, não. É que eu acho que roxo é mais difícil de arrumar as coisas. Um. Acabou. Eita. Gente, você tem que contar 30 segundos. Eita. 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Vai. 20, 19, 12, 11, 12. O que? Ah, oito, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Ah, tá o dor, até vou tentar tomar mais um pouquinho. Delícia. É que eu fico conversando, aí eu perco o quê? É, fica batendo papo. Ah, suco de quênia. Mas enfim, acabou. Acabou, viu gente? Fechou. Próxima rodada! Ó, recebemos que o iogurte da Juju era de amêndoa. veio aí segunda rodada um cara engraçada renata tomou maracujá sem fazer carento marcelo achou horroroso então mas é que é azedo mas tem gente que gosta de coisa mais razedo é eu odeio coisa é verdade é verdade eu tô fazendo isso só que não dá porque ele é assim sabe é isso aí é mais tranquilinho eu gosto falar a verdade podia ter vim inteiro com muita gente que tá azedo eu tô meu oito está enchendo d'água estou acabando já eu também Ricardo acabou não começa não começa essa contação não acabou acabou 30 29 28 27 26 25 24 3 22 21 20 eu não é isso aí vai acabou ela tá tirando o carocinho a juizu pelo amor né juizu vamos para terceira terceira rodada já tá difícil acontece que já tá na garganta tal eu já tô baqueado comeu só uva que foi muita uva e tipo assim eu comendo de mim não devia ter comido é feita a terceira rodada próxima rodada roxo amendoim 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 ó confesso que o da jujua que foi o melhor me disse esse calor a gente tá com essas duas você porque tá aqui é gente inclusive essa daqui também de baixo tá até isso agora o branco o branco o amendoim né o que eu tô sentindo tá porque o meu aqui ó ver o vinho tava sequinho e tal pelo menos o último do melãozinho é um trem mais light né meu era macujá não tinha nada lá que não era frio eu tava ali ah meu dia me secou não tá dá é sem graça sabe precisar de uma aguinha só para descer gente tá tudo aqui fazendo a praia tomando um açaí não tá mas tem um saliva para poder engolir ele entendeu tá descendo assim desisto desisto o que é isso não é isso não é isso não é isso gente me desculpa que isso gente pô na sem final você foi um ganhador e aí desistam tá bom ele vai comer mais dois a bola desistam vou tentar comer o máximo gente se eu realmente não consegui eu desisto porque é a ver não tem mais pressão de juju que te identificar não acabou pra mim eu vou palmas para o josé como 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 não acaba exatamente por isso que eu desisti o meu bebê tá até verde seguinte amigo parabéns você chegar até aqui pegar as duas parabéns mesmo meu voto é em você amiga vai com tudo não tá gelado agora fui falar que tava calor vai meu filho vai beber água vai comer o que você quiser vai última colher abri 30 não tem dois ainda é só quando tiver um é a pessoa quer fazer você perder né sabe que eu tô sentindo o gosto desse amelinho de biscoito por vinho que aleatório vou acabar olha olha nossa gente que isso basta eu acho nossa mas é que iogurte galera aqui tá muito fitness hoje e o que eu vou te também ó eu quero dizer uma coisa amendoim do calor vai dar espinho no não vai não tô até suando aqui no dia manda colher pra nós colher o meu é de pedaços de coco é a mesma coisa daquela hora só que na hora veio no copo agora veio no vidrinho o meu é amor a morango e cereais tipo assim é você está com o intestino ruim tome todos isso que eles me deram aí que a gente vai ficar com o intestino bom meu é abacaxi é abacaxi com coco vamo bora um pedaço aqui de ameixa o juju tá chateado ali você não gosta de ameixa não? eu desisti na última vou dar ameixa eu era roxo também né nossa será que teremos uma desistência? eu tô suave minha coca minha coca é abacaxi vamo bora não vai não gente deu um pedaço aqui sério? é ruim? ai não gostei não ah então desiste simples né não gostou melhor que ela não não vai mesmo? desiste mesmo? sério? diga então pra câmera que você desiste ai você fez pressão então vai consiga já sou então foi doce é cereais finge que eu tô assim ó de frente pro marco ai é um iogurte grego aham vasilhas grego que que é isso? que que é isso? é nóis foi? palmas pra Juju eu não ia conseguir comer esse negócio inteiro aqui não não parabéns parabéns nossa eu acho que eu fui muito fraca sabe pela vez eu aguentei doze velho doze rodada da pimenta eu comi entendeu ai agora só que a questão que era menos né nas primeiras nas primeiras era bem menos era tipo dois não sei o que três não sei o que é tipo assim outro iogurte mas é que é igual pegou no seu pôntario igual o vini quando veio na ervilha a ervilha tipo poderia ter sido da segunda ia acabar com ele sacou? porque é o ponto fraco igual o meu se vim mano não vou nem falar porque o meu é branco vou falar de outra cor vamos supor que eu me sou sushi que é laranja eu ia sair da primeira entendeu? porque eu não gosto só uma coisa que eu não gosto então tipo assim e esse ameixa me pega sua aquele dia que vem as ameixas eu falei e aqui tem uns pedaços de ameixa entendeu? iogurte gostoso ai Juju é frouxa não é porque eu não gosto de ameixa faz parte faz parte mas faz parte da zoação também haha que esse cara né ta ai paguei esse cara opa agora vai ser 6 tom vinte e nove vinte e oito vinte e um humm o que eu ia amalar humm é que a gente brinca que sextou dia de maldade dia de dar morango pro Lulu porque o Lulu reclamou de morango quando ele era vermelho agora é dia de dar ameixa pra Juju bora pra quinta rodada produção vem vem amarelo e branco balas balinhas a sua é macia a minha é da dura a minha vai ó maxila gritar é gostosa mas demora pra comer né humm esse aqui pra mim é uma das melhores que tem é muito bom é é bom o que que é o recheio amiga o recheio dentro também humm muito bom não é muito doce não humm querendo me tirar né humm olha vim bala pra você só que é com a suquinha que arde é deixa eu ver é que assim espaço até tenho mas né eu já to fora né deixa eu ver não arde não humm humm meu maxila acabou que isso 30 19 28 27 enfia tudo na boca e machina o quanto vai ter então mas eu vou enfiar quando tiver mandando 5 entendeu é o truque um 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 truque 10 9 8 7 5 4 3 8 é tipo Kiko assim né não confesso que me abalou esse doce uma agrinha agora hein nu e essa sensação não humm 26 rodada próxima rodada que? que que é isso? a gelé inteira? ai pimenta suave suave jalapeño 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 gente nossa é muito forte é aquela verde humm que pesado nem conheço isso mas é geléia né ixi mas ta demorando hein pra pensar se vai arder ou não arder mano mas quem compra uma pimenta dessa? vocês me conhecem isso aqui não desce mano isso aqui não desce sério amiga mais uma desistente parece lesma né mano parece lesma eu ia aceitar eu aceitando a textura perfeita ta na textura de ser lesma ta na textura de ser lesma ta na textura de ser lesma aqui nossa não na moral você deu uma mexida nele que eu fiquei intrigado não volta mais lesminho olha nossa gente não vai dar isso aqui mano só o cheiro já me é graças se trocar logo com isso aqui é a mais maluquice que os a maluquice mais maluquice que o ser humano faz é eu até gosto ah não amigo mas peraça você é nossa não eu cato todos eu cato todos esse é o tipo de comida que é indiferente eu acho que não tem ninguém que gosta se faltar não come e ai bom eu desisto e eu vi você comeu toda uma colherzinha? eu comi eu comi né chegou mais ainda duvido deixa eu ver ae temos o vencedor palmas pra mim palmas pro Ricardo ta 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 você foi pra grande final caramba a cima e final anterior e essa o amarelo ganhou o amarelo ganhou foi e eu ganhei com o amarelo aquela vez é o amarelo é o amarelo é o amarelo na final não teremos amarelo aquela né bom gente foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like no vídeo se inscrever no canal e ficar aguardando a sua amarelo a grande final que será incrível então é isso aí um beijo beijo todo mundo beijo até o próximo tchau